Olá pessoal, tudo bem? Estamos no geológico de Noa Delhi, é um lugar bonita, estamos sentando na frente do motor, é um Golf Car, trabalhando com bateria, aqui é o geológico... Você pode ver muita gente, o lugar é bonito, muita gente, você pode ver, você pode ver-me aqui, estou na frente da câmera, estamos voltando, Então, aqui estamos no New Valley Zoological Park, e eu estou sentindo na Golf Car, operado por bateria, estou tentando mover o menos para você ver, e eles têm um hospital de animais, e tudo está bom, e eu estou tentando mostrar como muitas coisas possível, e eu estou muito feliz que estamos aqui, é um pouco, não muito, E eu estou muito feliz, obrigado e tenha uma boa noite!